R$ 7,50 agora, faltando 10 para as 8, um calote de R$ 70 milhões. Ah! R$ 70 milhões! R$ 70 milhões? Quanto é que tá a Mega Sena? Fabiano, olha aí pra mim depois. Quanto é que tá a Mega Sena? Dá umas 3, 4 Mega Senas. É muito dinheiro, gente! Um suposto investidor, ele é investigado por fazer pelo menos mil vítimas em todo o país. Aqui no Paraná, muitos clientes também acreditaram nas promessas de investimentos rentáveis. E até agora não receberam um mísero centavo. É isso, gente! Não existe milagre quando o assunto é o mercado financeiro. Quanto? A Mega Sena tá em R$ 50 milhões, é uma Mega Sena e meia! Põe no ar! Valores que vão de R$ 10 mil a R$ 400 mil em investimentos, mas que na realidade nunca aconteceram. Sérgio Piz Engelsdorf trabalhou por quase 30 anos em um banco público e a experiência no mercado financeiro é apenas uma das iscas que ele usa para garimpar futuros clientes que sempre são passados pra trás. Com vergonha, o homem aposentado pediu para não ter a identidade revelada. Ele transferiu R$ 30 mil para Sérgio Piz. O primeiro R$ 10 mil, aí ele me pagou certinho dois meses, né? Aí eu achei que tava correto, né? Ele tava tranquilo, hein? Liguei pra ele e conversei, Sérgio, alguém me falou pra mim que você ia se aposentar. Não, você não vou me aposentar. Tô novo pra me aposentar ainda, vou levar muitos anos pra me aposentar. Então vou te emprestar mais em dinheiro ali. Aí foi que eu emprestei mais de R$ 20 mil pra ele. Para chegar ao Sérgio não é nada fácil. São indicações de clientes e um investimento mínimo de R$ 10 mil. Após uma conversa rápida, a pessoa recebe um documento bastante simples com a apresentação do suposto investidor. O texto diz que Sérgio trabalhou por 28 anos em um banco público e por isso consegue acesso fácil à Bolsa de Valores e consegue garantir o retorno que está em contrato. Os rendimentos mensais prometidos são de mais de 10% do valor investido. Se o dinheiro fosse aplicado por um ano, o rendimento chegava a 15%. Desse dinheiro pra cá, ele pagou dois meses só e não pagou mais nada. Aí eu falei, eu paguei em novembro, 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 esse novembro já... Agora, novembro fez um ano que a gente liga pra ele e ele nem responde a gente. Quando ele tá bloqueado e tudo. E para o golpe dar certo, realmente Sérgio Piz fazia com que algumas pessoas mudassem de vida. Pagava a elas as quantias que prometia em contrato. Mas pra grande maioria, isso nunca aconteceu. Só aqui no estado do Paraná, são centenas de pessoas que se dizem vítimas do falso investidor. Só que os processos não são só aqui do estado do Paraná. No Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília e até estados do Nordeste do país, tem relatos e processos na justiça contra o falso investidor. A Polícia Federal, que investiga esse caso, estima que pelo menos 5 mil pessoas foram vítimas do Sérgio. E o prejuízo estimado em 70 milhões de reais. Sérgio Piz mora em Santa Catarina. É de lá que ele aplica os golpes em todo o Brasil. Até porque nunca faz encontros pessoais. Quando conseguimos conversar com ele, o golpista negou que ainda faz os supostos investimentos. Não trabalho mais com essas coisas. Ah, não entendi, perdão. Não, trabalho mais com isso. Sérgio Piz sabe que tem uma dívida milionária, mas dificilmente vai pagar o que deve para algumas das vítimas. Até porque os bens que ele tem não estão no nome do Sérgio. Ou seja, não há o que a justiça possa bloquear para depois ressarcir quem foi enganado. Muita revolta, né? Muito revoltado o cara fazer um papel desse, né? Tenho família, tenho minhas contas para me pagar, cara. E a gente depende do dinheiro, né? Ganha pouquinho, né? E o cara me dá um pinote desse. Tchau. Tchau.